Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Gaia Também Cozinha, aquele canal aonde um dia, lá atrás, já foi mistério cozinhar. E hoje eu trouxe pra vocês uma receita, gente, muito, mas muito, muito, muito gostosa, muito conhecida entre os brasileiros, no geral, mas ele tem um ingrediente a mais, que é um pudim, só que em vez de ser um pudim normal, um pudim de leite, é um pudim chamado pudim 4 leites. Quer saber porquê? Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que faz... Olha o pessoal, estou memorando o nosso pudim. Mas antes de eu colocar a mão na massa do nosso pudim 4 leites, eu queria pedir que se você é novo aqui no canal, pra se inscrever, pra ativar o sininho de notificações, pra ser avisado dos novos vídeos. Dá um joinha se você gostar da receita, e deixar um comentário do que você achou desse vídeo, e principalmente depois que você fizer a receita. Tá bom? Combinadíssimo? Então, bora lá preparar esse pudim 4 leites, porque até eu estou curioso. E os ingredientes do nosso pudim 4 leites são... 5 ovos, 1 caixinha de leite condensado, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 4 colheres de sopa de leite em pó, 1 caixinha de creme de leite, e a mesma medida do leite condensado, 2 vezes de leite integral, ou 600 ml. Bora lá preparar essa delícia! Bora lá começar a preparar? No liquidificador, vamos colocar os 5 ovos. É tudo muito simples. Misturar tudo no liquidificador. O leite, a colher de sopa de essência de baunilha, o leite em pó, o leite condensado, e o creme de leite. É só bater esses ingredientes por 5 minutos e colocar na forma. Vamos bater primeiro aqui, depois eu mostro como é que ficou a forma. Agora eu vou colocar essa mistura aqui na forma que já está caramelizada, e vou levar ao forno em banho-maria a 180 graus, por mais ou menos 1 hora e 20, 1 hora e meia. Bora lá colocar na forma então? Essa delícia! Aqui com a nossa forma já caramelizada, eu vou deixar no card do vídeo como fazer esse caramelo, essa calda que está em outro pudim de um outro vídeo, tá bom? Eu vou deixar no card. Eu vou colocar ela dentro de uma outra forma com água quente, que é o banho-maria. Se a sua forma do banho-maria for de alumínio, essa aqui é eterflon, se for de alumínio, você coloca um pouquinho de vinagre ou então um pouquinho de limão para a sua forma não ficar preta. vamos colocar aqui pelo meio para não comprometer o nosso caramelo. Vai ficar um sinal tudinho, galera. Papel alumínio, essa parte brilhosa para dentro, curtinho. fechar direitinho. Fecha direitinho, tá, gente? Para não correr o risco de entrar demais do vapor do banho-maria. E isso não é legal para o nosso pudim, tá? Vou fazer melhor. Eu vou levar para o forno e vou colocar a quente lá diretamente no forno. Bora lá. Então, turminha, eu estou aqui para colocar a nossa delícia no forno, tá? Toma cuidado. Eu vou abrir. Vou colocar aqui o nosso pudim. Para acelerar o processo, vamos colocar água quente. até mais ou menos a metade da forno, tá? Vou colocar o nosso cindidão lá. Oi? Vou colocar o nosso cindidão lá. Vou marcar aqui uma hora e vinte. Eu vou fazer um testezinho da faquinha para ver se ele já está firme. E aí você já pode tirar ou deixar mais dez minutinhos e fecha uma hora e meia. Então, turminha, eu vou fazer agora o teste. Eu fiz mais ou menos o teste com uma hora e dez. Não estava pronto. Vou fazer agora com uma hora e meia. Fiz para ter certeza, turminha. Está prontinho o nosso pudim. Agora eu vou desligar o fogo. Vou deixar ele aqui dentro um pouquinho esfriar. Deixar esfriando um pouquinho. Para depois levar para a geladeira. Então, turminha, eu estou de volta para mostrar como ficou a nossa estrela de hoje. Eu deixei seis horas na geladeira e olha como ficou. Olha que lindo. Que lindo. Estou tomando cuidado aqui para não entornar a calda. Olha que lindo, gente. Olha o brilho. Não ficou lindo? Olha. Lindo, né? Bora lá tirar um pedaço. Olha como ficou lindo. Olha, gente, que delícia. Então, turminha, eu estou de volta depois que deixei o nosso pudim descansar na geladeira, ficar geladinho, ficar gostosinho, mais gostosinho ainda. e agora é aquele momento até para falar fica difícil para mim porque a boca fica salivando. Eu queria que vocês estivessem aqui comigo, mas ainda a internet não proporcionou isso ainda. Quem sabe no futuro próximo. E olha quem eu trouxe aqui, gente. o nosso pudim com atrolhente. Olha aqui que bonitinho, gente. Olha aí. Eu sou daquele que faz a receita e gosta. Olha a maciez. pegar com uma caldinha, né? Gente, maravilhoso. Levinho. Engraçado, né? Porque a gente pensa ah, estou usando quatro tipos de leite diferente. Pode ficar maçudo, pesado, nada. Levinho. Tenta fazer aí na sua casa e faz um comentário aqui para mim que agora até eu fiquei curioso para ver o resultado com vocês também. Combinado? Um grande beijo no coração de todos. Sempre agradeço. Nunca vou cansar de agradecer quem me segue, quem comenta, quem dá o joinha. E isso faz o canal crescer. Tchau. Eu vou ficar comendo que eu não sou bobo.